Olá, todos bem-vindos. Para nós é sempre um prazer e uma alegria recebê-los aqui. E hoje, com todas as dificuldades, embora 15 de setembro nós estamos aqui com chuva, isso atrapalha muito as pessoas a se deslocar, principalmente nesse horário que está a ser carregado. E eu tenho certeza que mais pessoas gostariam de estar presentes aqui hoje. Mas, enfim, a gente não consegue perder tudo, né? Então, sejam vocês que estão aqui representantes de toda essa comunidade e hoje nesse caráter especial do nosso rito. Lembrando sempre, né, eu costumo, na oportunidade que tenho, mostrar por que o rito é especial. E eu já inicio dizendo que a nossa forma de colocação, de explicação, não descrevencia nem desvaloriza ninguém, ou qualquer outra casa que pratica os seus ritos nos modos como estão acostumados. E, por ser um rito especial com as vibrações de ióia, é sempre oportuno a gente dizer que os ióres são, sim, os conhecidos meninos de Angola, que baixam aí em vários terreiros, espalhados por essas umbandas, espalhadas aí pelas diversas partes do nosso Brasil. E isso é só nos dar ainda mais responsabilidade quando temos que falar do caráter, da especialidade desse rito. E, na condição ou na visão da urbanização. Então, a primeira informação que a gente gostaria que vocês guardassem quando a gente diz que esse rito é especial, que ele não se confunde com festa de orixá, como a gente está acostumeiramente, acostumado, ou seja, a gente sabe que outras casas fazem essas festas dos orixás, então, tem que ter respeito, mas o nosso rito especial não tem um caráter de festa. E por que ele é especial? Eu disse isso daqui a pouco com o grupo interno, ele é especial porque hoje nós não temos o rito em duas etapas, como vocês estão acostumados quinzenalmente. Então, iniciamos a primeira parte, seja com a criança, com o cabô, com o pai velho, e, na maioria das vezes, encerramos o rito com o enxuto. Então, hoje não tem esse encerramento com o enxuto. Então, uma das características que se dá desse rito é que a vibração é única. Outro aspecto também bastante importante é que o rito é contínuo, então, nós não temos aquela interrupção. A gente está acostumado aqui a ver os ritos convencionais. Então, a gente trabalha com a primeira falange, dá aí um intervalo de 15 minutos, e aí nós voltamos para encerrar o rito com a segunda vibração. Então, hoje não acontece isso. Então, o rito também, por essa característica, ele também se torna especial. Então, vibração única, canalização exclusiva, palinha de forças do orixá e óleo, e sem essa interrupção. Tirando essas informações básicas, aí sim é importante a gente fazer algumas distinções. Os mentores de óleo, os meninos de Angola, os heresas, que baixam em outros ambientes, as pessoas os têm como senhores da felicidade da lei. Isso modifica a anão urbana esotérica? Não. Mas a gente robustece essa informação, dizendo que esses mestres não ficam presos só a essa característica. Que tem muito a ver com o sincretismo de Cosme e Damião, que são festas tradicionais da urbana popular. No caso da urbana esotérica, nós entendemos que os meninos de Angola, ou heresia, como nós chamamos, eles não representam só Cosme e Damião. Eles representam também Dão Un, Yari e Ariri, que são os chefes de legião. O Sr. Tupanzin, que é o mestre Curumitã. Então, todos esses mentores são representados aqui pela manifestação ancestral desses espíritos, quando aqui chegam na roupagem astral de meninos de Angola. E, aliás, é até reduzir demais, eu vou falar que os meninos são de Angola. Na verdade, eles são da Aruana. E eles vêm representando todo esse espiritual. E se lá na Umbanda popular, se lá na Umbanda tradicional, esses mestres, esses espíritos, são senhores da felicidade, representando a mudança sincrética de Cosme e Damião, aqui eles carregam toda uma coroa, que não só são senhores da felicidade, que isso não é retirado dessa vibração, mas robustecida por serem senhores do poder supremo. E quando nós falamos assim do poder supremo na visão da Umbanda Isotéria, todos devem estar se perguntando, mas o que quer dizer, então, o poder supremo na visão da Umbanda Isotéria, que é a linha de força carregada por esse norixá? É o amor. É um dos princípios das vigas mestras do Umbanda, do Umbanda, do Umbanda ou do conjunto das leis de Deus. É um dos princípios mestres, das vigas mestras. Então, quando nós falamos que eles são senhores do poder supremo, então, esses espíritos, quando em alta hierarquia, bem posicionados, conseguem traduzir isso em suas manifestações do homem. Fora isso, que é a energia que eles canalizam através da linha de força, que é a linha de transmissão, o poder volitivo do orixá, eles têm o cuidado de nos colocar em sintonia com os que a gente chama de atributos. E esses atributos, em correspondência, traduzem na equivalência dessas energias, nos seus aspectos passivos e ativos. E existe de nós uma atenção redobrada, porque se eles, ao mesmo tempo, trazem o poder supremo, eles querem dizer o seguinte, vocês precisam acender em si próprios um dos atributos espirituais, que é a esperança. Então, eles traduzem na linha de forças, essa energia, de uma forma ativa e positiva, mas, ao mesmo tempo, combatem em nós o receio. Então, vejam que a energia, que é o poder supremo, traz duas diferenciações dessa energia, que no seu aspecto negativo é o receio, mas no seu aspecto positivo é a esperança. Então, todos esses mentores, quando têm a oportunidade de conversar conosco, o que eles querem nos mostrar é que nós precisamos modificar o estado emocional e sentimental nosso. E é muito importante que nessa sintonia a gente esteja receptivo, para que assim a gente comece a trabalhar as nossas energias internas. Como nós falamos aqui às terças-feiras, naqueles que nos acompanham às terças, é imprescindível que a gente consiga, nesse breve instante, fazer o mergulho interno, que é realmente extrair esse poder espiritual que todos nós somos possuídores. Todos nós somos possuídores da energia do amor. O que acontece é que, às vezes, ela está adormente. Ela está adormecida, perdida, esquecida. E o que esses mentores vêm reacender em nós? Essa fagulha espiritual. Por isso, são carreadores da alegria, preconizada pela Umbanda tradicional, mas na Umbanda esotérica, é isso que nós chamamos de poder supremo. E esse poder supremo, cada um de nós, temos em nós como filhos da divindade que somos. O que eu disse, e isso precisa ser ressaltado, é que às vezes a gente se perde um pouco nas nossas andanças terrenas. Então, precisamos reacender esses atributos espirituais. E essa falante, com seus Marquinhos, Joquinhas, Paulinhos, Luizinho, Marianinha, Aninha, e com seus nomes mais variados, vem reacendendo. Então, quando esses mentores têm a oportunidade de dialogar conosco, o objetivo essencial deles é nos despertar para essa energia espiritual suprema. Despertado esse canal, com toda a absoluta certeza, a gente consegue ajustar o emocional e o sentimental. Lembram, vocês que já frequentam a nossa casa, a gente continuamente está aqui defendendo a doutrina do tríplice caminho. Que, na verdade, é a busca pela sabedoria, a busca pelo amor, a busca pela ação efetiva. Mas para que isso ocorra de forma efetiva, nós vamos combater a ignorância, vamos combater o ódio, e a nossa preguiça na assinacção. E são três campos diferenciados. Então, quando a gente se refere à sabedoria, nós precisamos lembrar que estamos envolvidos pela ignorância. Quando a gente se refere ao amor, precisamos lembrar que nós ainda temos muito ódio no coração. Quando nós nos referimos à ação efetiva, à construção, à objetivação e realização, nós precisamos lembrar que nós somos muito preguiçosos, principalmente quando estamos encarnados. Agora, se vem uma palanja espiritual para nos despertar, nesse sentido, ou seja, impulsionar o nosso emocional de forma que a gente consiga ver a coisa pela ótica do amor, então, com certeza, nós vamos alavancar o próximo segundo dia. E é isso que a gente vai desejar a vocês aqui hoje. Eu queria encerrar com aquilo que é muito característico da humanidade esotérica, que é a magia. É físico. Em alguns ritos atrás, eu falei um pouquinho sobre a magia, mas eu entrei nos seus aspectos e nuances mais, como nós chamamos, esotéricos. Mas eu queria abrir um ângulo aqui para vocês, muito importante, porque todos vocês vão adentrar no nosso mundo. E daqui a pouco, vocês estarão em contato com esses elementos que estão dispostos, que a gente chama de oferenda. Então, tem uma oferenda, então, uma mandala. Uma mandala, vocês vão ver, todos vocês quando entraram, antes de vocês serem direcionados ao vivo, eu tenho certeza que vocês vão dar uma olhadinha, se enviar uma mandala na rede. Porque, se não, é uma mandala muito velha, eu queria até parabenizar a equipe de ornamentação. Mas ela tem, por trás da sua representação física, um simbolismo. E é esse aspecto que eu vou chamar a atenção de vocês. Quando a gente fala de magia, nós estamos falando de elementos. E que elementos são esses? O ar, o fogo, a água e a terra. Esses elementos, eles são representados em figuras geométricas. Para nós, da Umbanda Zotep, nós aprendemos com os mentores que eles conseguem combinar essas figuras geométricas de forma que elas possam impulsionar os nossos objetivos e os nossos pedidos. Então, quando se faz uma oferenda tal como vocês estão vendo, com abundância de elementos naturais, muitas flores, muitas ervas, muitas cores, muitos perfumes, muitos doces, está tudo ali naquela terra. E aí vocês vão perceber que uma das figuras geométricas é um círculo. E aí eu queria que vocês guardassem isso como aprendizado a umbalizatérico. Círculo é expansão. Toda vez que vocês se lembrarem do círculo, na visão da Umbanda Zotérica, ele é uma figura geométrica de expansão. Mas é o primeiro elemento dos quatro que eu acabei de citar, porque ele representa o água. E vocês vão ver que logo na figura, e frente à figura do círculo, há um triângulo, que é a segunda figura geométrica, mas que para nós, na representação da justiça da Umbanda, representa um segundo elemento, que é o fogo. E aí vocês devem estar se perguntando mais ou menos, mas o que isso tem a ver com o que você está explicando? Muito simples. Nós trabalhamos em consonância com as determinações e os influxos lunários e solares. Então, nós temos um respeito de ciclo e ritmo, que leva em consideração o poder da Lua e o poder do Sol. Nós estamos fazendo um reto no horário noturno. Então, a luz que nós vamos receber é a luz polarizada. Então, a gente não vê o Sol, mas o Sol reflete na Lua e a Lua clareia a Terra. E dentro da magia, como está representado aqui, nós temos esses dois movimentos da Lua, que diz respeito à Lua Nova, que é a fase que nós estamos. Nós estamos na Lua Nova, hoje é o último dia dela. E ela vira de hoje para amanhã, para a Lua crescer, de que é a Lua do Fundo. Bom, quem quiser que contem outras, porque está aí na aula com vocês, uma explicação simples, mas hermeticamente esotérica, mas que vá, permitir que a expansão daqueles elementos, direcionado pelo triângulo, possa dar a vocês o que vocês merecem. E se vocês quiserem um aprofundamento maior, lembrem que o círculo representa a cabeça, e que o triângulo representa a cabeça. Aí eu calo-lhe aqui, e deixo para que vocês absorvam todos os axés aí que vocês quiserem. E falo mais, quem pede, tem direito. Quem pede, recebe. Mas quem desloca, tem direito. Vocês pediram, e vão receber. Mas vocês deslocaram, estão aqui. Então vocês tem processo. Se estão morridos, baixem a batalha. Ademão.